P.G. For Blues, são novidades Senhoras e senhores, representando o Moçambique, Inácio Arani Olhei na tua cara e fiquei maluco Olhei no seu corpo e fiquei bem crazy Olhei na tua cara e fiquei maluco Olhei no seu corpo e fiquei bem crazy É agora, é agora É agora que o bicho vai pegar É agora, é agora E agora estou ficando louco, louco, louco Saímos pra Tilari, então chegou a hora Venha que eu te mostre a rebolar Mais na cintura, mais na coluna Venha que o DJ não vai parar de tocar É agora, é agora É agora que o bicho vai pegar É agora, é agora E agora estou ficando louco, louco, louco Olhei na tua cara e fiquei maluco Olhei no seu corpo e fiquei bem crazy Olhei na tua cara e fiquei bem crazy Olhei na tua cara e fiquei maluco Olhei no seu corpo e fiquei bem crazy É agora, é agora É agora É agora que o bicho vai pegar É agora, é agora E agora Estou ficando louco, louco, louco Peça a sua mãe Peça a sua mãe Peça a sua mãe Peça a sua mãe Fale que é comigo que queres sair Sair pra curtir Então chegou a hora Venha que eu te mostre a rebolar É agora É agora É agora Agora que o bicho vai pegar É agora É agora É agora Agora que o bicho vai pegar Olhei na tua cara e fiquei maluco 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 Loco, loco, loco